A gente volta a falar agora sobre os desdobramentos da Operação Anjo, que prendeu Fabrício Queiroz. Ontem a gente conversava com o delegado responsável pela ação em São Paulo. Agora a gente fala com o doutor Oswaldo Nico Gonçalves. Doutor, delegado, bom dia, bem-vindo, obrigada por nos atender. Bom dia a vocês, é o pessoal todo da Jovem Pan. Valeu, delegado. Vamos começar então desde a manhã de ontem lá em Atibaia. Qual foi a divisão recrutada para a missão e desde quando os policiais que foram sabiam que iam? Olha, nós recebemos a incumbência do delegado-geral, doutor Rui, doutora Sato, para apoiar o Ministério Público em uma operação que eles iam realizar. Eu de praxe, com o nosso grupo, o EUDOP, o Departamento de Operações Especiais, eu não fico procurando muito saber o que é. Missão dada vai ser cumprida. E me pediram um encontro em Campinas, às 4 horas da manhã, com o pessoal do GAECO de Campinas, que teria essa missão. Eles estariam apoiando o GAECO do Rio de Janeiro e nós fomos pra lá. Chegando lá em Campinas, nós ficamos sabendo da operação e prestando todo o apoio. Fomos até a casa onde está o Queiroz, fizemos a detenção, entregamos na mão do Ministério Público e foi essa a nossa participação. Certo. Quantos policiais foram até a casa em Atibaia? Quantos carros? E qual era a ordem exata? Olha, nós fomos em 5 viaturas, porque o nosso grupo sempre tem a superioridade, pra evitar qualquer... a gente não sabia de quem se tratava, eu mesmo não sabia. E a gente tem a superioridade. Nós fomos em 5 viaturas, cada viatura tinha 3 policiais. Certíssimo. Bom, e a ordem era chegar na casa com uma abordagem discreta ou serem mais duros na ação da chegada? A abordagem discreta. Tanto é que a gente tocou a campainha. E devido ao Queiroz, que tomaram algum remédio, alguma coisa, ele não conseguia atender. E pronto. Aí foi necessário... a gente abriu o portão, tirando o cadeado fora, cortando, e entrando pela parte dos fundos da casa. Isso, fator surpresa, ajuda muito a polícia. Porque a pessoa que conseguia tentar incluir uma fuga, a gente não sabia quem era, quem era, que nós ia prender. Nós ficamos sabendo o que eu te falei, quase 5 horas da manhã. Mas sempre a gente tá fuga aqui, a gente cerca a casa antes, com superioridade. E acabamos entrando, ainda pegamos o Queiroz dormindo ainda, ele acordou com a gente do lado. Foi um fator legal, porque a gente conseguia prender os celulares, fazer tudo o que precisa e não teve nenhum esboço de reação. Muito pelo contrário. Ele falou, ó, vocês são policiais? Vocês são policiais, vocês têm que cumprir a obrigação de vocês. O meu problema é com a justiça do Rio de Janeiro. E foi tudo calmo, não teve nenhum... nada ao contrário. Tá certo. É também, realmente, o que mostram algumas das imagens, que inclusive a gente acompanha agora, quem nos vê por vídeo também. Essa atitude de filmar toda a abordagem faz parte? Essa filmagem que a gente acompanha foi feita por um próprio policial? Ele é designado especificamente pra isso? É uma forma de garantir a segurança e a transparência da ação da polícia? É, vários policiais filmam também, que eles usam aquelas máquinas do GoPro, GoPro, né, que chama. No GoPro, é. A gente usa isso aí, ou tem uma fita na cabeça, tudo, porque tudo que a gente pode colher de prova é importante, entendeu? Não foi o caso, mas já tive casos, sim, por exemplo, que com a filmagem conseguiu ver que o ladrão atirou na polícia primeiro. A gente tem que se cercar de prova. E aí o vídeo é uma prova pra polícia. Com certeza. E, delegado, então o senhor diz pra gente, o vídeo comprova, mas não exatamente do momento exato em que ele é acordado no quarto, imagino que ele estava deitado na cama, ele não resistiu. Qual foi a reação, as primeiras palavras dele? O senhor falou que ele foi bastante solícito porque ele é ex-policial também, então, de alguma forma, ele entendeu a operação que acontecia no momento? Ele entendeu a preocupação da polícia, ele levantou a mão e falou Eu não estou armado, eu também fui policial, vocês cumprem sua obrigação que eu me acerto com o pessoal da justiça. Ótimo. Aí já entrou o promotor público, leu o mandado de prisão, ele também concordou e, sem nenhum problema, ele foi solícito, nos acompanhou até a delegacia, onde a gente fez as apreensões. Certo. E, delegado, no vídeo a gente acompanha um momento em que um policial, alguma autoridade das que participaram da ação, pergunta pro Fabrício Queiroz se ele tem alguma quantia de dinheiro na casa, armas ou até mesmo drogas e avisa que se ele não disser, pode ser pior. Por que esse procedimento? E ele tinha alguns desses itens? Parece que alguma coisa em dinheiro, sim, em espécie? É, ele tinha R$ 927,00 de dinheiro e a gente sempre procura pra evitar porque, numa abordagem, sempre o fator surpresa é perigoso. Ele pode ir pra algum canto que ele tenha uma arma, que ele tenha disparado com algum policial, por isso a gente pergunta onde. É que tem. Ele falou que não tem, mesmo assim foi verificado toda a casa e não foi achado nada. Tá correto. E quanto tempo, mais ou menos, durou a operação lá em Atibaia? Os policiais revistaram a casa toda e chegaram a apreender alguns materiais, talvez documentos, algum equipamento eletrônico? Sim, durou mais ou menos 50 minutos. O Ministério Público aprendeu dois celulares, parece que mais dois chips, a quantia de R$ 900,00 e alguns papéis, que eu não sei se são pertinentes ao caso ou não. Mas foi colocado tudo numa lote e encaminhado pro Rio de Janeiro, pra que os atos de polícia judiciáveis estão no Rio. Onde a investigação será feita, né? O delegado do Nico, quanto tempo durou a viagem de Atibaia até São Paulo? O Fabrício Queiroz, ele veio algemado? Ele veio em viatura acompanhado por policiais, imagino? Não teve necessidade de algemá-lo. Ele estava, como eu falei, progresso lícito. E ele não ofereceu resistência. Ele veio sentado entre dois policiais, não veio algemado. E a viagem durou que cerca de uma hora, mais ou menos, que tinha uma obra e estava atrapalhando um pouquinho o trânsito. É, porque é pertinho mesmo Atibaia de São Paulo, não? E o que foi feito no DHPP? Me confirma também, por favor. Foi realmente pro DHPP que ele veio trazido? Como funciona o DHPP? O que que deve ter prosseguido ali dentro dessa delegacia? Ali não veio pro DHPP. Ele veio pro oitavo, pro sétimo andar, onde tem a divisão de captura. Onde a gente cumpre mandato de prisão. Deu cumprimento ao ministério, é uma formalidade da lei. Onde a gente passa ele por corpo de delito e ele veio pra divisão de captura. É que fica no mesmo prédio do DHPP. Toda imprensa fala lá como se fosse o prédio do DHPP. Mas existem outras unidades, existe a polícia, existe a captura. Existe uma série de outros departamentos da polícia nesse mesmo prédio. Ah, perfeito. Legal esclarecimento. Delegado, esqueci de fazer uma pergunta ainda com relação a Atibaia. Os vizinhos dessa casa onde o Fabrício Queiroz foi capturado, detido, também foram questionados? Também foram interrogados? Ou não, os vizinhos agora vão ser talvez chamados, alguma coisa, pelo pessoal do Rio de Janeiro através de carta precatória. Bem como o caseiro também, pode ser ouvido a qualquer momento aqui em São Paulo. Mas em atendimento a um serviço de uma carta precatória. Nesse sentido. Mas por enquanto ainda nada. Ok. E pra gente tentar entender um pouquinho melhor o momento atual, a prisão que o Fabrício Queiroz cumpre nesse momento é a chamada preventiva? Como funciona esse tipo de prisão? Ele estava com uma prisão preventiva decretada e tinha também uma análise de busca. A polícia estava autorizada a fazer busca na casa dele. A polícia achava alguma coisa interessante. Essa prisão tem validade por 30 dias e pode ser prorrogada pela autoridade inicial. Tá ok. Também a gente sabe que o advogado contratado, aliás, há pouco tempo pelo Fabrício Queiroz, já entrou com o pedido, ou pelo menos disse que já entraria com o pedido de habeas corpus, porque o Fabrício Queiroz teme pela própria vida e também tá doente, parece que passando por um tratamento contra o câncer. Como funciona um pedido de habeas corpus? Quanto tempo deve demorar pra ele ser analisado e obter uma resposta? É, ou ele deve pedir pro juiz hoje, isso aí, é o critério do movimento da vara lá que ele pediu, no Rio de Janeiro, né? Passa por lá. É um critério da justiça mesmo. Não cabe mais à polícia dar palpite nesse sentido. Perfeito. Delegado, mais uma coisinha. A gente sabe que as informações dão conta de que o Fabrício Queiroz não tinha uma ordem, ele não estava foragido. Mesmo assim, essa ação surpresa foi precisa porque o Ministério Público entendeu que ele poderia, talvez, sumir com provas ou até mesmo fugir, é isso? É isso, parece que eu ouvi também no terceiro, a prisão dele foi, parece, por causa disso. Mas não cabe à polícia comentar o judicial, né? Tá certo. Ele veio pra gente, a gente vai cumprir, e a gente aqui em São Paulo, o DOPE, através da Polícia Civil, no mesmo dia de ontem, como apoiou o Rio de Janeiro, apoiou o Rio Grande do Sul também numa outra operação, que aprendemos três pessoas também, que era ligado lá com o pessoal de respiradores, daqui, todo dia o DOPE apoia o Estado. Nós estamos aqui pra isso. Não foi só o Rio de Janeiro, não. Nós apoiamos a Bahia ontem, ontem, junto com o caso do Rio, o Rio Grande do Sul também. A gente apoia vários setores da polícia de outros estados que têm algum mandato de prisão pra cumprir aqui em São Paulo. Ok, perfeito. E parece que o Fabrício Queiroz já teve o direito a uma ligação após ser detido. Essa ligação teria sido pra uma das filhas dele, dizendo, avisa a mãe, avisa o pessoal. Essa ligação é permitida a partir de qual momento? Quantas ligações são permitidas pra uma pessoa detida numa situação do Queiroz? Olha, eu não presenciei essa ligação porque eu fui fazer uma busca na Adícola, mas o promotor público que estava lá, os dois promotores que estavam lá, o doutor Baggio, parece que eles têm o conhecimento da lei, parece que eles permitiram, mas também quem cumpriu o mandato foi eles, nós fizemos a formalização. Ok. E o senhor saberia dizer pra gente por que a operação foi batizada de Anjo ou não? Eu não sei, foi um nome que escolhido lá, pessoal do Rio de Janeiro, eu não tenho conhecimento não. Certíssimo. Mas a operação, de qualquer forma, então, pelo lado da polícia, do DECAD, foi considerada sucesso? Sim, satisfatório, sem nenhum tipo de violência, por isso que a gente filma, né? Porque não é o caso, o caso do Fabrício que levantou, mas sempre alguém que é preso não gosta de ser preso. Depois fica culpando a polícia. Ah, a polícia me bateu, me algemou, me fez isso com dualidade. Então, por isso que a gente filma a sua primeira pergunta, voltando a ela, né? Por isso que a gente sempre escolhe isso. Porque sempre quem está sendo preso não gosta de ser preso. Claro. Então, depois começa a culpar a polícia. Então, a gente filma as ações mesmo. Todo policial guarda pra si uma prova, porque quando ele for chamado, ele fala, olha, aqui não aconteceu nada disso. Foi isso. Perfeito. Qual a diferença entre o DECAD e o DOPE? O DECAD não existe mais. O DECAD era um departamento que estava no ano passado, que era a visão de capturas de delegacia especializada. Ele foi substituído, a nomenclatura, e foi acrescentado outras delegacias no DOPE. E tem uma abrangência maior com outra sede ali na Marquês de São Vicente. Delegado, pra gente encerrar então, agora o senhor está como diretor do DOPE, não? Como que estão os trabalhos nessa época mudando um pouquinho o assunto do coronavírus? Muito trabalho, deu uma sossegada no período da quarentena. Quais são os planos agora para os próximos dias, com a reabertura do comércio? Algum tipo de adaptação foi necessário ser feita devido à pandemia? Olha, essa pergunta foi muito legal, porque o DOPE não para só isso. Nós estamos trabalhando muito em violência doméstica. O pessoal confinado em casa acaba florecendo os membros, nós estamos tendo várias prisões todo dia aqui. O pessoal, o Daniel Lian, que acompanha mais aqui o dia a dia da polícia, tem acompanhado. A gente está trabalhando muito em violência doméstica, estamos trabalhando muito naquelas pessoas que lesam as pessoas por causa de R$ 600,00. Entendeu? E sempre consegue tirar o dinheiro antes. Estamos trabalhando muito nesse sentido. E não para. E todo dia aqui, vamos fazer uma... Todo dia tem pão quente, que eu falo. Todo dia aqui tem um serviço novo, o crime é dinâmico e muda muito, e a polícia está sempre atenta. Imagina, os bandidos realmente não dão descanso em época alguma. Olha, quero agradecer profundamente o seu contato aqui com a gente, atender a nossa ligação, todos os esclarecimentos, ainda mais num momento como esse. A gente conversou com o doutor Oswaldo Nico Gonçalves, delegado, diretor do DOP. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho, e bom trabalho aí nos próximos dias. Saiba que o canal aqui está sempre aberto para o senhor voltar, bater papo com a gente do Jornal da Manhã, segunda edição. Boa sexta-feira e fim de semana, hein, delegado? Você também. Eu, aqui na viatura, a gente está sempre ouvindo você aqui. E foi uma honra falar com você, viu? Muito obrigada. Honra toda nossa. Grande abraço.